Fazer um curso de inglês de graça termina na próxima quinta-feira o prazo de inscrição no programa Inglês Sem Fronteiras que oferece mais de 2.600 vagas distribuídas em 23 universidades. Podem participar estudantes de universidades federais. O programa Inglês Sem Fronteiras, ofertado pelo Ciências Sem Fronteiras e em parceria com os núcleos de línguas das universidades federais vai oferecer cursos presenciais do nível 2 ao 5 do curso MyEnglish Online. O objetivo é preparar os estudantes e melhorar suas habilidades linguísticas em exames de proficiência da língua. A carga horária dos cursos é de 4 horas semanais. O início das aulas tem data prevista para 19 de maio. As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de maio no site isf.mec.gov.br. O início das aulas tem data prevista para 19 de maio.